O estádio de São Januário foi construído pelos próprios torcedores, com dinheiro dos torcedores e trabalho dos torcedores. E hoje, os torcedores do Vasco são proibidos de frequentar a própria casa. O Vasco sempre foi símbolo de luta contra preconceito no Brasil. O primeiro clube a ter um presidente negro, a se posicionar na luta contra o racismo, homofobia, xenofobia e outros tipos de preconceito, já que respeito e igualdade são literalmente bandeiras do Vasco e sempre foram mostradas e exibidas com orgulho em São Januário. A história do clube é tão bonita que faz jogadores escolherem ele por tudo que o Vasco significa. No começo dos anos 20, o Vasco era excluído e taxado de inferior por causa de seus jogadores, a classe de sua torcida e por não ter um estádio. Mas quem mexe com o Vasco, mexe com o gigante. E a torcida, que sempre esteve ao lado do clube, se uniu e sem usar um centavo do governo ou patrocinador, comprou um terreno na rua São Januário e em seis meses não construiu um simples estádio, mas sim o até então maior estádio do mundo. O dinheiro veio de um super projeto de sócio-torcedor e doações de vascaínos. E quem não tinha dinheiro doava material de construção e mão de obra. O estádio do Vasco foi construído sem o Vasco pagar por um pedreiro, uma construtora, um pintor, um engenheiro ou um arquiteto. Todo o trabalho foi voluntário, feito por vascaínos, um símbolo de força e do povo. Mas agora querem tirar do povo o que é deles. O estádio de São Januário agora foi interditado com motivo de não ser seguro o suficiente para os consumidores do esporte. Mas o estádio não está em um bairro nobre. Mesmo assim, os números de violência em volta do estádio do Vasco são bem inferiores aos números em volta de outros estádios do Rio de Janeiro. O estádio fechado comprometeria renda de 18 mil pessoas. Mas você acha que a torcida do Vasco abandonou o estádio? Não. A torcida do Vasco segue lá onde sempre esteve e onde sempre vai estar.